A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pode avançar o primeiro concorrente, São Silva. O único não que eu tive foi, infelizmente, o Paulo Ventura. Eu voto não, João. Ok. Quero provar ao Paulo Ventura que, de facto, devo estar aqui. Tenho asas para voar. Lorena... A CIDADE NO BRASIL Foi o seu poder Estou Se want to kiss em golden show So life of your skin You're beautiful, this golden tone We can fall in the far away We can feel all in every love We cannot reach any higher We can feel it all in every love Oh, oh, oh I didn't expect to reach this phase But now that I'm here, I'm hoping to win At least At least At least The sea wants your kiss And the golden show The sunlight warms your skin All the beauty The sea wants a kiss on the golden show The sunlight warms your skin All the beauty that's been beautiful I want to find the beauty The sea wants your skin The sea wants your skin And I can't fight anymore I've been fighting for you And I want... Oh, Rui, obrigado Venha ao próximo Eu não subi os trechinhos no primeiro caso Para a aventura da Monal Uh, 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 I give it up Give me one good reason of why you'll never make a change Estava a tentar aqui imaginar se estivéssemos à fogueira Se isso funcionava Porque era para aí o único sítio Na praia E mesmo assim não Ok Nem na praia eu queria estar contigo A ouvir essa tensão Estou aqui Pelo menos para tentar provar Que os outros gerados Que acreditaram em mim Tenham razão E que eu tinha alguma coisa Música Boas, sou o Joe Este é o Zezekas Eu tenho 24 anos Ele tem quase um ano E nós viemos da Zona da Amora O Joe O Joe O Zezekas é o meu filho Acompanha-me sempre por todo lado Especialmente nesta fase E que eu preciso de alguém para me apoiar Ele está sempre a falar Telepaticamente comigo Desde pequenino Sempre sonhei ser músico Só que Sofri de bullying Não só Em termos De querer ser cantor Da minha maneira de ser Aquelas coisinhas de crianças De gozarem Eu acabei por desistir do meu sonho E ressuscitou aos 18 anos Não quero ser mais uma pessoa nas sombras Deprimida por não ter conseguido aquilo que gosta Realmente quer fazer Qualquer coisa na tua imagem, no teu registro, no teu estilo Dizes que isto não é para ti Eu voto não Paulo, vota sim Eu voto sim, claro que sim Eu voto sim também Obrigado Olha, passaste Passei à rasca Mas espero desta vez Impressionar os júris E fazer um bom trabalho Porque as coisas acontecem por alguma razão E vou lutar por isso Porque as coisas Ela quer ser cantor Eu quero mostrar aos jurados que realmente Consigo ser versátil E vou mesmo lutar para que isso aconteça E que saia vencedor Um bocadinho Frágil No caso do tempo passado Precipitei-me um bocadinho Nas escolhas Estava muito nervoso Porque era uma novidade Talvez agora Talvez agora estejas um bocadinho mais sereno E as coisas lutem de uma forma melhor Isto não é a tua praia Não é a praia para ti Provavelmente Provavelmente és o primeiro a concordar Eu podia te ajudar Podia dizer que tu eras um palhacinho E que vinhas vindo aqui Perder uma oportunidade de seres bom Porque tu és bom E eu custa-me isto Irrita-me isto Porque nós estamos aqui a levar pancada Atrás de pancada E quando finalmente aparece um que vale a pena Faz uma palhaçadazinha destas Isto não é o circo, não é? Desta vez vou mostrar aos jurados Que a minha mudança É para ganhar este programa And we can deal with Ordinary love Oh 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 Yeah Burn a fly high in the summer sky And rest on the breeze Did you put up Próximo. Foi uma atuação de altíssimo risco, cara. Tens 21 anos, já tens alguma idade para ter juízo, mas isso foi mesmo de alto risco. Não se meta a fazer coisas que não sabe. Está bem? Ok. Próximo. 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 Reach any higher If we can deal with ordinary love Oh, 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 oh The citrus rocks together But time Just it's polished stones And we can't find it Não foi lá muito bem, não. Os jurados disseram que iam ouvir outra vez. Isso foi a ideia minha, chamar-te de volta. Tu achas que tens qualquer coisa para dar. You found me, you found me lying on the floor. Ele tem qualquer coisa. E neste programa temos a oportunidade de alguém com qualquer coisa. Está certo? É verdade. Passas à próxima fase e tens o seu palco de horário. Agora não deixo o Pedro ficar mal, mas estiveste mais melhor nesta prestação. We can't fall in front of the roof We can't feel ordinary love And we cannot reach any higher If we can't deal with ordinary love I feel alone And I feel so You can see everything You can see! Passas por uma espécie de transe. Um overacting aí. Sim, dá os olhos fechados, muito intenso. No limite, poderíamos ter todos saído da sala, tu não tinhas notado, é verdade, não é? Não tenho noção do que é que vai acontecer hoje, mas estou preparado para o que vem. Nunca pensei em chegar a esta fase, mas agora que estou aqui, vamos ver se o sonho se torna realidade. Sou o Edgar, tenho 19 anos e venho de Beja. Viver em Beja, por vezes até tranquilo demais. Eu sinto uma ligação à música do Alentejo, mas não é uma inspiração para mim. O que mais me apoia é a minha mãe, porque sempre foi um sonho dela eu ser alguém na música. Espero concretizar-lhe esses sonhos. A minha mãe tem um bocadinho de medo que eu saia do Alentejo, mas não. Eu sinto que para conseguir desenvolver, eu preciso sempre sair daqui, sempre. Eu estou pronto para largar o Alentejo, para uma oportunidade na música e de me levar mais longe. A minha mãe tem um bocadinho de medo que eu saia do Alentejo, eu não posso lutar de você mais mais. É você que eu estou lutar de você. A minha mãe tem um bocadinho de medo que eu saia do Alentejo, mas o tempo nos deixe de ser feliz. Obrigada. Rui Ferreira, chega aqui um instante. Rápido. Não é como caímos que interessa, mas é como nos levantamos, está bem? Sim. Força. Vá, volta para o outro lugar, vá. Obrigado. Já falamos. Vá, volta para o outro lugar, vá. 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 Obrigado.